Fala galera do canal, e aí tudo certinho com vocês? Graças a Deus! Gente, estou trazendo mais uma novidade do canal e hoje a gente vai falar do FGTS da Caixa. Você não quer mais receber aí a sua grana do FGTS pelo Banco da Caixa Econômica Federal e agora quer receber aí por outro banco que você tem mais afinidade, que você está movimentando sua conta e não quer fazer uma transferência e lá sacar e levar para o seu banco. É possível sim, tá? Agora você pode fazer essa transferência, o TED, na verdade, automaticamente pelo aplicativo. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, eu já estou com o meu aplicativo aqui instalado. Percebam aí que é o aplicativo original da Caixa Econômica do FGTS. Cuidado para não baixar os aplicativos genéricos, tá certo? Eu vou clicar aqui para abrir, para não estar caindo aí em roubada. Olha só, gente, eu abri aqui o aplicativo, mas eu quero lembrar que isso será um TED. Pode ser cobrado aí uma tarifa em cima dessa transferência, tá? Pode chegar aí a R$10, R$12, R$15, mas vai depender do seu pacote de serviço que você tenha na sua conta do Banco Caixa Econômica. Pode até ser isento, mas vai depender do seu pacote de serviços. Tá legal? Mas vamos aí. Olha só, eu já estou aqui no aplicativo aberto. Percebam que eu estou aqui no rodapé e aqui está meus saques, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou rolar para cima. Mas deixa eu lembrar, esse aplicativo é muito bom porque também você pode trocar o modo de recebimento. No meu caso aqui, se vocês perceberem, modalidade saque aniversário está ativo, do lado verdinho aí. É só você clicar e mudar para saque imediato, tá? Então, aí vai ter aquela tabela que você vai poder fazer o saque. No meu caso, eu optei pelo saque aniversário e aí você pode mudar dentro desse aplicativo também. Tá? Vamos aí. Eu vou rolar para cima e vou clicar aqui, ó. Minha conta bancária, tá? Escolha uma conta bancária para receber automaticamente os valores liberados do seu FGTS. Eu vou clicar aqui em cima. Prontinho, gente. Aqui está o banco que está cadastrado, tá? Atualmente. Para eu estar recebendo. É da própria caixa econômica, como vocês podem ver. E eu quero alterar. Eu vou clicar aqui, ó. Do ladinho, alterar conta. Prontinho. Alterar conta. Cadastrar conta bancária para o crédito do FGTS. Se você quiser mudar, tá? É a sua conta. Isso é a mesma conta da caixa. Só mudar a numeração. Você pode vir aqui e escolher uma conta caixa. Aí você escolhe a opção de uma conta corrente, uma conta fácil, uma conta poupança. Você pode mudar. Mas se você quiser mudar o banco. Você quer colocar Santander. Banco Inter. O banco que você desejar, que você mais movimenta a sua conta, você pode vir aqui nesse de baixo. Conta de outros bancos. Clicar e fazer um cadastro, tá? Eu quero lembrar para vocês o seguinte. Eu posso pegar a conta aí de minha mãe, de minha tia e colocar? Não. A conta que você cadastrar tem que estar no nome da mesma pessoa que está cadastrado o FGTS. Não vai poder. Na verdade, vocês nem conseguem fazer essa alteração. Você só vai conseguir mesmo mudar a conta. Eu não vou clicar aqui por questão de segurança, porque já tem meus dados. Não tem como eu apagar. E aí vai estar os seus dados e o seu CPF. A única coisa que você vai fazer aqui é só mudar a conta agência, tá? Do seu banco que você está querendo fazer a migração. Então, é mais essa dica aqui que eu trago para vocês, tá? Pode receber agora o FGTS aonde você quiser, com comodidade, sem precisar estar aí indo no banco, sacando e depositando, tá? É uma praticidade para a gente. Gente, como a gente tem visto aí que a Caixa Econômica agora tem trazido a tecnologia para a gente aí estar melhorando, né? Está ficando digital, graças a Deus, para o nosso bem. Gente, eu trago essa super dica para vocês. Eu quero pedir a vocês aqui que ainda não são inscritos do canal, se inscreve, ativa o sininho, porque todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui no canal, o youtuber vai mandar um aviso informando que tem novidade. Qualquer dúvida sobre esse vídeo, deixe nos comentários abaixo ou então no direct do Instagram, tá certo? Um forte abraço, Deus abençoe a todos e valeu!